Eu falei no início do jornal sobre um acidente na radial, onde o rapaz entrou na contramão e bateu de frente com o veículo. Eu não tinha falado o nome dele, porque o Nolan Robertos, que fez a reportagem, falou pra mim, William, a família não foi avisada. Mas agora, a Júlia Ballarini está em frente à delegacia que investiga o caso, e a irmã da vítima está lá. É a irmã do Marcos Vinicius Conceição da Silva. 26 anos esse rapaz, ele entrou na contramão, tinha uma moto com dois caras atrás, e a suspeita da polícia é que esse homem, Júlia, esse menino de 26 anos, estava fugindo, né? E provavelmente estavam tentando roubar a moto desse. Essa é a principal linha de investigação, né? Exatamente, William, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Inclusive, eu conversei agora há pouco com o delegado plantonista, o Michael, que falou que sim, essa é a principal linha de investigação. Como é muito recente, a família acabou de chegar aqui na delegacia, recebeu essa triste notícia. E eu vou conversar agora com a Mariana, que é irmã do Marcos Vinicius. Ela estava me contando que eles são de Pernambuco, chegaram há pouco tempo na cidade, né, Mariana? E logo, né, recentemente chegar e receber essa notícia. Como está sendo aí pra vocês? Muito difícil, né, porque ele estava tão bem na vida dele. Não tinha nem um mês que ele comprou essa moto, ele realizou um sonho, que foi comprar essa moto. Então, está sendo muito difícil. Mais difícil ainda pra minha mãe, que perdeu ele, né? Como vocês receberam essa notícia? Você estava em casa? Você estava junto com a tua mãe? Estava em casa, a ex-mulher dele ligou pra minha mãe, dizendo que os policiais foram na casa dela. Dizendo que ele tinha ido a óbito num acidente. Só foi isso que ela falou a mim. Ele tinha ligado pra sua mãe, inclusive, dizendo que já ia chegar em 20 minutos, ele estava na casa de uma namorada. É, ele foi na casa de uma moça, eu não sei se era a namorada dele, mas ele foi na casa dessa moça e ligou pra minha mãe. E disse a minha mãe que em 20 minutos estava em casa. E minha mãe esperou, ele não chegou. Ele já tinha sofrido com algum tipo de violência? Já, já. Ele, há pouco menos de seis meses, sofreu um acidente. Um acidente não, tentaram levar a moto dele, outra moto. Aí ele lutou com os bandidos, estava todo ferido ainda, desse acidente aí que teve com esses rapazes que queriam levar. Ele lutou com os bandidos pra eles não levariam a moto dele. Então ele já tinha esse medo, já da violência? Já, ele não entregava. Ele preferiu morrer do que entregar a moto. Se realmente foi um assalto, ele preferiu morrer do que entregar a moto. Era uma moto nova, né? Ele tinha acabado de comprar. Sim, não tinha um mês de comprar ainda a moto. E agora, eu sei que é muito recente, mas vocês têm conversado, conversou agora com a sua mãe. Você pensa em deixar aqui a capital paulista e estão assustados com essa violência? Sinceramente, eu não queria nem vir pra São Paulo, amor. Eu vim pra São Paulo porque a minha família era meu irmão e a minha mãe. E agora a gente perdeu meu irmão, eu não sei. Eu não vou ficar aqui. Eu vou embora. Eu não sei a minha mãe, mas eu não fico mais aqui em São Paulo. Mariana, obrigada mais uma vez. Meus sentimentos aí pra você. Olha, Willian, a gente vai seguir acompanhando esse caso de perto aqui na 24ª DP. E qualquer informação, eu te chamo aí no estúdio. É, gente. Isso me corta o coração, cara. Porque são jovens, né? Esse menino, essa moto era 2017, custava em torno de 15 mil reais. Esses garotos estão realizando sonhos. E infelizmente a gente mora numa cidade grande, onde os motociclistas hoje estão andando em bando. Ontem saiu quase 60 motos ali do Pacaembu. Os caras iam num restaurante. Aí você tinha lá o cara numa scooter, o cara numa Harley, o cara numa BMW. Mas estão se andando em bando pra poder se proteger. Os garotos que hoje moram em periferia e precisam circular de moto pela periferia, ficam assustados. Principalmente por casos como esse, cara. A melhor coisa é você entregar. Você imagina o que é pra um jovem, né? Pro Marcos Vinicius, 26 anos, sem acabar de realizar esse sonho de comprar essa moto nova e estava muito feliz. O que é entregar o patrimônio? Ele já tinha passado por um sufoco desse. Mariana, pra você, pra tua mãe, força por esse momento difícil que vocês estão passando. Que vocês consigam superar isso, que não é fácil. Os rapazes que estavam no carro não sofreram lesão nenhuma. E infelizmente o Marcos Vinicius, Marcos Vinicius, de 26 anos, veio a óbito. E nesse exato momento que a gente fala desse acidente com o motociclista, eu tenho um acidente ao vivo com outro motociclista. Agora, é o Juan. Juan, você está sobrevoando que região? É a Raposo, é isso? Olha, o William Raposo Tavares, exatamente isso. Na chegada a São Paulo, logo após a passagem aqui pela Avenida Escola Politécnica, o motociclista está caído no chão. O pessoal da rodoviária, inclusive, faz a proteção do local do acidente. O corpo de bombeiros teve uma certa dificuldade pra chegar por conta do trânsito, mas já está encostando também a viatura. É mais um acidente, infelizmente, de moto que acontece em São Paulo, William. A gente tem que lutar cada vez mais, gente. Pra preparar melhor os nossos motociclistas aqui em São Paulo, com cursos de pilotagem defensiva. O que a gente tem hoje na prova do Detran, na verdade, as autoescolas, elas preparam a pessoa só pra passar na prova do Detran. Você vai aprender a andar de moto, só andando de moto em São Paulo. É a triste realidade. Então, assim, vamos melhorar essa capacitação do piloto e vamos criar regras melhores pra gente conviver bem nesse trânsito louco, onde são faixas estreitas, um volume absurdo, mais de 8 milhões de veículos aqui na cidade de São Paulo, onde você tem bicicleta, moto, veículo de passeio, ônibus, skate. A gente tem que encontrar um jeito pra diminuir esses caras. Você está vendo o sofrimento dessas pessoas, cara? Que loucura! E eu queria pedir a ajuda dos senhores no caso do Marcos Vinícius, de 26 anos. Mostra a região, a imagem lá de onde aconteceu. Foi na radial, ele entrou na contramão, tá? Se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia a chegar aos autores desse crime, por favor, ligue pro Disque Denúncia, pro 181 ou pro 190 da Polícia Militar, tá bom? Essas são as imagens do carro que foi atingido. Se você tem alguma imagem dessa perseguição a esse rapaz, por favor, pode ligar pra gente. Me aciona nas redes sociais, arroba W Travassos, ou você liga direto pro Disque Denúncia 181. O seu anonimato é garantido. Pode ligar também pro 190.